Aê, é o baile dos vigaristas, hoje o baile tá lotadão, tá gostosinho então pega a visão As piranha tá muito loucona, baforando o lance, pinando o rabão Bem que hoje eu tô tranquilão, de chavano do verde na mão E a piranha olhando pra trás, jogando a buceta, pinando o rabão Não para, não para não, não para não, não para não, vai mulher joga a buceta, chacoalha esse rabo então Não para, não para não, não para não, vai mulher joga a buceta, chacoalha esse rabo então Não para, não para não, não para não, vai mulher joga a buceta, chacoalha esse rabo então Todo mundo com o dedo pro alto, e ela louca e pinando o rabão Todo mundo com o dedo pro alto, e ela louca e pinando o rabão Não para, não para não, não para não, vai mulher joga a buceta, chacoalha esse rabo então Não para, não para não, não para, não para não Vai mulher jogar vucita, chacoalha e se enraba então Não para, não para não, não para, não para não Vai mulher jogar vucita, chacoalha e se enraba então É ele, é ele mesmo, DJ Gap, se ligou? Hoje o baile tá lotadão, tá gostosinho então pega a visão As piranha tá muito loucona, baforando o lance, pinando o rabão Vem que hoje eu tô tranquilão, DJ chavando do verde na mão E a piranha olhando pra trás, jogando a vucita, pinando o rabão Não para, não para não, não para, não para não Vai mulher jogar vucita, chacoalha e se enraba então Não para, não para não, não para, não para não Vai mulher jogar vucita, chacoalha e se enraba então Não para, não para não, não para, não para não Vai mulher jogar vucita, chacoalha e se enraba então Todo mundo com o dedo pro alto, e ela louca e pinando o rabão Todo mundo com o dedo pro alto, e ela louca e pinando o rabão Não para, não para não, não para, não para não Vai mulher jogar vucita, chacoalha e se enraba então Não para, não para não, não para não, não para não, vai mulher jogar buceta, chacoalha e se raba então Não para, não para não, não para não, vai mulher jogar buceta, chacoalha e se raba então É ele, é ele mesmo, DJ Gap, se ligou? E aí DJ Garfo de...